Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje a Voz do Brasil viaja no navio da Marinha que percorre a Foz do Rio Doce. Técnicos verificam a qualidade da água e avaliam os impactos ambientais após o rompimento de uma barragem em Minas Gerais. Doar sangue e compartilhar vida. Nova campanha para doação de sangue começa em todo o país. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!